Eu começo dando muito boa tarde, dando boas-vindas a todas e todos que nos acompanham aqui, contando um pouco dessa apuração que eu trago sobre como repercutiu no Palácio do Planalto, dentro do governo Lula, o posicionamento duro da Venezuela ontem, depois de o Itamaraty externar a sua preocupação com a não aceitação de uma candidata da oposição no processo eleitoral. Há um reconhecimento de que sim, esta nota da Venezuela é dura, como algumas outras já foram, mas que ainda é preciso manter a aposta no diálogo, no histórico de boas relações entre Lula e Nicolás Maduro, que vem desde o seu antecessor, Hugo Chávez, para fazer valer, cumprir, para fazer com que seja cumprido o acordo de Barbados. A grande questão é que muita gente já começa a colocar em xeque não só a confiabilidade, a credibilidade de Nicolás Maduro, mas já vislumbra que dificilmente este acordo de Barbados vai ser cumprido como se prevê e que as eleições marcadas para 28 de julho não vão ser realizadas como se espera num processo minimamente democrático. E o que fazer com o quanto Lula foi fiador desse processo? Lembrando que o Brasil é observador deste acordo diplomático, ou seja, tem um interesse que ele seja cumprido o mais próximo possível do que está previsto. A grande questão é que isso também tem consequências para a avaliação de imagem do governo Lula. A gente vai destrinchar como várias pesquisas de opinião já perceberam que esta relação, por demais, próxima com Nicolás Maduro, traz prejuízos para a imagem de Lula aqui no Brasil. Então, nesse aspecto, também é visto como uma oportunidade esta reação mais dura da Venezuela. Uma saída honrosa para que, se o acordo de fato não for cumprido, se não puderem ser chamadas de justas, legítimas as eleições em julho, já há um caminho de escape. Mas é preciso ir devagar com esse andor e manter uma postura que é histórica da diplomacia brasileira do diálogo. A grande questão é que isso traz consequências tanto para a política externa quanto para a avaliação do governo.